Olá amigos do YouTube, estamos nós mais uma vez aqui para gravar para o canal Delícias da Cozinha. Hoje nós vamos gravar uma receita de salada tropical. Nós temos aqui menos de meio repolho, uma xícara de uva passas, eu expus ela na água para desidratar ela, meio peito desfiado e meio abacaxi. Nós vamos começar picando este repolho. Este repolho tem que ser picado bem fininho. Vamos picando ele. A gente vai picando assim. É importante que ele seja bem fininho. Essa salada rende muito. Ela tem um bom rendimento, gente. Depois que vocês picar, vocês vão repicando assim, ó. Ele fica bem picadinho, tá? Gente, agora vamos picar o abacaxi. Vamos repicando ele assim, picando bem fininho. Gente, a nossa uva passa estava sendo hidratada. Eu falei desidratada, desculpa pelo erro. Perdão. Nós vamos escorrer a água dela para colocar ela na salada. Eu deixei ela por volta de 10 minutos, tá? Agora vamos colocar ela aqui. Vamos colocar o frango. Vamos colocar 2 colheres de creme de leite. Uma. Duas. E 3 colheres de maionese. Uma pitadinha de sal. O sal pode ser a gosto. Baneiro que vocês gostaram, tá? Agora vamos misturando a salada. Gente, esse foi o resultado da nossa salada tropical. Se vocês quiserem fazer com apresentado também, pode fazer. É uma dica que eu dou para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe um like para nós e aguarde os próximos vídeos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.